Fala povo! Vamos jogar mais um jogo aí É claro, o jogo é feito para jogar Então solta a vinheta! Vamos lá! Demonstração como sempre Mortal Kombat XL Historia Novo jogo Oh! Está em português Pula Senhor Scorpion Novo! Get over here! Get over here! Get over here! Sai da era! O que é esse maluco? Quem é o... Noob Sai Bot? O que é o... Noob Sai Bot? O que é o... Noob Sai Bot? O que é o Sub Zero? Oh! Quer ver... Vix-e-o... Really! Está aparecendo dinamite deca. Ele foi para você. Misericórdia. Oh! Olha o maluta. O Johnny Cage, mano, nem parece. O Johnny Cage loiro. Calma. Vixe, come here. Caramba, mano. Para que isso? O Johnny Cage venceu. Nada conta, mano. Jogo português num décimo. Um. 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 Vamos lá! Hum... Arma! Vixi! Ficar tonto? Arma, rapaz! Oh, legal esse mortal, hein? Eu tenho que voltar para o helicóptero. Só que ainda prefiro o 9 ou o 11. Sônia, sai daí! Vixi! Há! Vixi! Ah! Vixi! 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 Não O jogo de luta pra mim tem que ser 2D É estranho Quando o jogo já nasce em 3D, tipo o deck Mas quando é em 2D É estranho ver ele assim Tá, aí ó Na cara, sub-zero Sônia Abraão aí Nossa, acabei de ver uma entrevista lá do Chorão Aí fala assim, ah Ele era primo da Sônia Abraão Aquela fofoqueira Eu rachei o bico, mano Caraca, outra pecinha dos anéis ali, ó Vamos lá O Jax Nossa, ele deu porrada e passou pelo poder Tá certo Uou Tá, pra aí, ó Na maldade, é Então segura aí, ó Novo O que? Nossa, ela é ó Não deixa nem respirar Também não vou deixar, não Mais um Difícil, hein? Tem coisas que não dá pra consertar, não Shinnok Que bagaça é essa? Eita! Shinnok venceu Daí, Shinnok Ah, esse jogo era bom pra live, hein? Bixi Ué Não Oh, da hora eu gostei, hein? Bixi É isso aí E o abraço Tchau 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 Tchau